O que é o STF? Dos magistrados. Interessa muito isso, quando você vai lá e assiste, por exemplo, um fight, um quebra-pau lá entre o Barroso e o Gilmar Mendes. E, o outro lado, é o aspecto procedimental e deliberativo das decisões do STF. Também interessa muito, são pesquisas aí desenvolvidas por colegas, como Conrado, Virgílio, entre outros colegas, meus colegas do Emílio também, amigos. Então, eu vou trabalhar nesses 20 e poucos minutos aí, 22, 23, esses dois aspectos rapidamente. Pelo início, iniciando pelo aspecto comportamental. Qual a estratégia que eu vou usar para trabalhar o aspecto comportamental? Existem várias. O Carl Sosten fala num juiz mudo, num juiz soldado, num juiz herói, tipo Joaquim Barbosa, num juiz minimalista, que é o que ele gosta, trabalha como fundamento principal. Mas, eu não vou, o Dorken fala num juiz que tem que ter integridade, outros dão ênfase na perspectiva da argumentação jurídica, enfim, não vou trabalhar por essa lógica. Como eu tenho poucos minutos, o aspecto comportamental que eu vou explorar é a partir da ciência política norte-americana, a partir de alguns autores da ciência política norte-americana, que vão traçar um quadro comportamental dos magistrados, dos juízes e dos juízes dos tribunais, que é o que mais nos interessa aqui, que é o que me interessa aqui, de forma mais direta, sobretudo, pensando no STF, em três grandes grupos, em três grandes nichos. Não são verdades absolutas, mas são parâmetros, são tipologias que nos ajudam a pensar, a fazer algumas reflexões críticas nesses próximos minutos aqui. O primeiro desses três modelos, que é muito caro a ciência política norte-americana, que tem suas falhas também, esses modelos, claro, como todo modelo tem falha, mas para a gente discutir aqui, esses três modelos comportamentais, para a gente analisar um pouquinho aqui o Supremo Tribunal Federal à luz deles. O primeiro é o modelo legalista. O que o modelo legalista entende? Ele entende que o comportamento do juiz, do magistrado, ou de um membro de um tribunal, ou de um ministro de um tribunal supremo, de uma corte, ele deve estar vinculado diretamente à normatividade na aplicação do direito. Ou seja, o comportamento do juiz está ligado diretamente ao direito. O juiz, na hora de julgar, ele deve se afastar de qualquer tipo de critério que não seja o direito. Então, ele tem que ser insular, ele tem que ser, em tese, neutro, equidistante, e ele está vinculado diretamente ao direito. É isso que o juiz tem que seguir. Ou seja, a constituição, a legislação infraconstitucional, e atualmente, para fazer uma homenagem aqui a vocês que discutem o novo CPC, não só no direito à anglo-secção, mas no direito nosso aqui agora, está na moda, também os precedentes. Ou seja, o juiz que é o juiz adequado, o juiz correto, ou um membro de um tribunal adequado, ele tem que estar atento, ele tem que estar adstrito na hora de julgar, o seu comportamento está vinculado apenas à constituição, à legislação infraconstitucional e aos precedentes. Bom, esse modelo, ele é sujeito a uma série de contra-exemplos, sobretudo se a gente analisar ele de forma purista, de forma ingênua. É claro que, primeiro, que o juiz não repolhe, começa por aí. Segundo, que há uma série de pré-compreensões subjacentes às compreensões de qualquer magistrado, como de qualquer pessoa que está aqui. E os contra-exemplos são inúmeros. Há um modelo purista, legalista. Nós podemos pegar, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, o Bell Friedman dá o exemplo da era Lochner. O Emílio conhece muito bem, de 1905 a 1928, mais ou menos 1928, 1929, travou-se uma grande batalha na Suprema Corte norte-americana em relação ao governo Roosevelt, no que tange à invalidação ou não de leis protetivas dos trabalhadores. A Suprema Corte, analisando a constituição, analisando a legislação infraconstitucional que chegava à Suprema Corte, ela dizia recorrentemente que as legislações trabalhistas que protegiam trabalhadores do comércio em jornadas de trabalho, por exemplo, eram inconstitucionais. Tinha uma visão, portanto, liberal. O Husserl tinha uma visão típica de Estado Social. Um belo dia ele aguentou mais e disse, olha, tudo bem, todas as legislações que protegem trabalhadores até agora são inconstitucionais. Ótimo. Não tem jeito, não. Não tem diálogo, não. Vocês vão manter esse posicionamento liberal. Perfeito. Vou aumentar o número de ministros, de justices no tribunal. De nove para dezesseis. Aí eu quero ver. Eu vou colocar mais sete. Eu tenho uma minoria lá. Eu vou juntar com sete. Nós vamos virar maioria e vamos tratorar vocês. Vocês vão perder poder e vão perder influência. E eu vou mandar nessa corte que vocês acham que mandam. Mandam, né? Mandam até aumentar o número de ministros. É óbvio que isso foi uma ameaça. Uma ameaça direta, frontal. O que a corte passa a fazer a partir de então? Analisando a mesma constituição, analisando a mesma legislação infraconstitucional que era apresentada a ela, a corte passa a entender que essas legislações eram constitucionais. Então, o modelo legalista, ele é sujeito a contra-exemplos. No caso do Brasil, eu vou sempre pegar o direito norte-americano, porque é uma perspectiva da ciência política norte-americana, e o Brasil. No caso do Brasil, o Emílio tem um texto muito interessante sobre o HC 126.292. E fica claro, às vezes, a retórica, às vezes, o cinismo, às vezes, o decalque à opinião pública ou a setores conservadores da opinião pública e determinados julgados dos ministros do STF, como nesse HC. No qual fica claro, é claro que o texto da norma não é a norma, o Emílio disse isso, mas o texto da norma não é um parâmetro. Não é porque o texto da norma não é a norma que a norma pode ser qualquer coisa. E, nesse HC, o 126.292, que envolveu a presunção de inocência, lá do artigo 5º da Constituição, o Supremo transborda o limite semântico da norma constitucional, por motivos que envolvem impressões de setores conservadores da sociedade. Isso fica muito claro nos votos dos ministros. Com a satisfação que nós temos que dar à sociedade. O voto de ministros como o Fux, entre outros, e o próprio Teóris Avás, Lewandowski, por aí vai. Nós não vamos discutir cada voto e cada posicionamento aqui. O Gilmar Mendes, que o Emílio comenta, em um texto que eu gosto muito dele. Enfim, esse modelo não é um modelo mais interessante. Um outro modelo de comportamento que a gente pode analisar e trabalhar no STF e enxergar no STF é o modelo atitudinal. Esse modelo vai dizer o seguinte, olha, que nada, que direito, que nada. O comportamento dos magistrados está ligado diretamente, está afeto diretamente, está vinculado diretamente às suas convicções políticas e ideológicas. O juiz julga de acordo com suas preferências pessoais. Que idiotice é essa de Constituição, legislação infraconstitucional? Que história é essa, Isabel, de ficar discutindo precedente em 250 congressos de processo civil, segundo a nova atendida dos precedentes? O juiz assenta lá e vai julgar de acordo com as suas preferências político-ideológicas. É isso que move ele. Essa perspectiva é uma perspectiva muito ligada a determinados vetores, tipicamente instos ao que nós, não sei se é o que, diminuiu mesmo, né? Instos ao que nós chamaríamos, por exemplo, de realismo jurídico, ou determinados setores de viés pragmatista, ou de consequencialismos mais fortes. E pena que não dá para explorar cada uma dessas expressões, mas eu creio que vocês conhecem minimamente elas. E, a partir daí, a lógica é muito tranquila de ser analisada. Qual que é a lógica? A lógica é de que não existe critério para o direito. Não há critério para o direito. O direito é indeterminado. Aliás, não há critério nem para definir o direito, nem para definir os fatos. Todos são indeterminados. E todos dependem da consciência do magistrado. Todos dependem do ato de vontade do magistrado. Ou seja, em síntese, o direito é o café da manhã dos magistrados. E reze para a mulher dele não ter dormido de calça jeans no dia anterior. E reze para ele não ser Flamengo e o Flamengo ter perdido para o Vasco, ou não ser cruzeiro como o Emílio e o cruzeiro não ter perdido mais uma partida para o Atlético, porque é impressionante como o cruzeiro, às vezes, treme lá para o Atlético, sobretudo no Mineirão. Então, é claríssimo, é óbvio que essas posturas comportamentais afastam qualquer tipo de critério para definir o direito. O único critério é a vontade do magistrado. O único critério é a consciência do magistrado. Daí aquelas velhas expressões, as abelhas citou o Lênis Treck aqui, né? Aquelas críticas, vestido conforme a minha consciência, a interpretação judicial como ato de vontade, decisionismos, subjetivismos, isso vem dessa perspectiva de reforço de um modelo atitudinal que diz que o direito é decidido e o juiz tem que se ater à decisão e ele está vinculado meramente às suas convicções político-ideológicas. E só. E salves quem puder. Essa é a lógica dessa perspectiva. Essa perspectiva tem exemplos, em alguns julgados, por exemplo, do ministro Gilmar Mendes, no qual isso fica, às vezes, explícito, na sua perspectiva politizada de lidar com o Supremo Tribunal Federal. Aliás, eu não sei o que o ministro Gilmar Mendes faz domingo à tarde na casa do presidente Temer. É impressionante quantas visitas no domingo à tarde. Será que não tem uma coisa melhor no domingo à tarde do que ir ao Palácio Jaburu? Enfim, mas aí fica para uma outra discussão nossa sobre o que fazer no domingo à tarde. O fato é que essa segunda perspectiva também é sujeita a contra-exemplos. É óbvio que ela é sujeita a contra-exemplos. Primeiro, porque fica difícil aferir essas convicções políticas ideológicas dos magistrados. Do Gilmar até que não é tão difícil, mas dos outros ministros é. Você pega o Lewandowski, pega o Fux, pega o ministro Marco Aurélio, o ministro Rosa Weber. É difícil. Por quê? Porque, por exemplo, em questões de direitos individuais, de minorias, alguns ministros têm um posicionamento político ideológico mais liberal. Em questões de direitos sociais, direitos coletivos, que envolvem previdência, que envolvem direitos trabalhistas, eles já têm uma perspectiva mais conservadora. Em questões ambientais, em questões que envolvem determinadas posturas sobre o tema da liberdade ou de propriedade privada, enfim. Então, há uma ambiguidade muito grande e a ciência política norte-americana vai ter muita dificuldade e vai ser muito atacada e vai ser muito questionada naqueles que defendem de forma pura esse modelo. E aí eu entro no terceiro modelo, que é o modelo de maior sucesso hoje na ciência política norte-americana. Também não é perfeito, é só para a gente discutir e debater aqui, que é o chamado modelo neo-institucionalista ou modelo de agir estratégico, de comportamento estratégico. Esse modelo, ele basicamente é o de maior sucesso, porque ele vai dizer o seguinte, olha, existem fatores normativos, existem fatores de perspectiva constitucional, infraconstitucional e de precedentes, existem fatores de convicções políticas ideológicas, mas eles são ínfimos, eles sucumbem. É 7 a 1, é Brasil e Alemanha em relação a fatores estratégicos. Há fatores que limitam o comportamento do magistrado e do ministro de uma corte em termos institucionais. O que define o comportamento de um magistrado a rigor, muito mais que a Constituição, e infelizmente, na minha opinião, do Emílio, Adilene e outros, muito mais que a Constituição e a legislação são fatores institucionais. Daí a ideia de um neo-institucionalismo, fatores institucionais internos e fatores institucionais externos, como a relação com o legislativo, a relação com o executivo e a própria opinião pública. Acabei de citar um HC aqui, lá da presunção de Eurocência, no Supremo Tribunal Federal. Bom, fatores internos, é interessante ver isso dentro de um tribunal, vão fazer com que determinados julgadores julguem em determinado caso, totalmente diferente das convicções pessoais deles, totalmente diferente do que eles entendem ser o correto. Ou seja, eles vão julgar de forma diferente do que eles pensam. O que é isso, Bernardo? Isso mata com a segunda corrente. E, em certo sentido, também atrapalha a primeira corrente, sucumbe a primeira corrente que eu citei. Vou dar aqui dois exemplos norte-americanos e dois exemplos brasileiros, para acabar essa primeira parte aqui, mas simplesmente eu acabo ela. Dois exemplos norte-americanos muito interessantes da perspectiva do agir comportamental estratégico na análise comportamental de ministros de cortes. Um exemplo é um exemplo claro do juiz Brenna, no caso Pensilvana versus Mendes. Todo mundo aqui deve conhecer, se não conhece, vai conhecer ainda, o chamado precedente do caso Miranda versus Arizona. É um caso de 1966 que marcou a história ocidental, posso dizer assim, de várias constituições e de vários tribinais. O caso Miranda é o caso que diz o seguinte, se o indivíduo é preso em determinada atuação delituosa, vem aquela famosa expressão, né? Quem lembra? Você tem o direito de permanecer calado, tudo que você falar pode ser usado contra você, você tem o direito de um advogado antes e durante o interrogatório. Pois bem, esse é o caso Miranda. Passados alguns anos do caso Miranda, na Pensilvana, o indivíduo está lá em tese uma atividade suspeita, policiais chegam, abordam ele, prendem ele e não falam uma famosa frase, você tem o direito de permanecer calado, tudo que você falar será usado contra você, você tem o direito de um advogado antes e durante o interrogatório, até decorei isso. Olha que interessante, não falam, e aí prendem o indivíduo, o indivíduo começa a falar o crime que ele cometeu, ele é, portanto, condenado em virtude daquele tipo de depoimento que ele deu, chega na Suprema Corte-Americana o caso, porque é claro que ele vai discutir a invalidação dessas provas. Desculpem o precedente, o caso Miranda, que história é essa de não ter advertido ele conforme o caso Miranda? E aí, há uma extensa discussão sobre as provas acionistas ou não? Bom, a maioria dos ministros da Suprema Corte-Americana, do Justice, vão achar que a prova é lista, ou seja, vão defender uma exceção ao caso Miranda. Não, em determinados casos, excepcionalmente, nós não vamos aplicar o caso Miranda. Bom, essa é a maioria. Dentro da minoria tem um juiz chamado Brennan. O Brennan é da minoria, o Brennan fala assim, putz, que absurdo, esse negócio é ilícito. É o caso Miranda, isso aqui está fora do caso, do precedente, é ilícito. Na hora de julgar, ele julga defendendo a licitude da prova, validando a prova. E aí, o outro ministro, que estava junto com ele, que sabia que ele entendia que a prova era inválida, que era ilícita, chega para ele e diz assim, você está de sacanagem comigo? Você está de brincadeira? Você virou brincante agora? Vem cá, como é que você vota com eles? Eu sei que você acha que a prova é ilícita, que ela é inválida. Aí o Brennan diz, era até para o presidente, falou assim, presidente, eu também acho com você a prova inválida. Só tem um problema. Sabe por que eu votei diferente do que eu penso? Por uma questão estratégica. Qual? Pelo regimento, votando diferente do que eu entendo, da minha convicção, eu vou redigir a opinião. E eu vou redigir a opinião, que é a opinião do tribunal, e eu vou colocar a exceção ao caso Miranda a mais estreita possível. Então, já que vai existir uma exceção mesmo, nós vamos perder. Que nós venhamos a perder de forma a mais estreita possível. Ou seja, já que existe uma exceção à regra, eu vou tornar no meu voto, na minha opinião, no voto do tribunal, essa exceção a mais chifrim possível. Para, na maioria esmagadora das vezes, continuar prevalecendo aquilo que eu e você entendemos que é o caso Miranda. Ou seja, ele julga diferente do que ele pensa, das suas convicções, por questões estratégicas. O mesmo caso ocorre recentemente na situação do Obamacare. É o plano de saúde que o Obamacare criou, ou a saúde pública para 30 milhões de norte-americanos. Para quem não sabe, nos Estados Unidos não tem saúde pública. É um país maravilhoso, lindo. Então, o pessoal, se não tiver dinheiro, morre. Morre mesmo. Igual aqui, morre, morre lá também. Os Estados Unidos não é o Canadá, não. Nem a França. E aí, veja bem, o que ocorre? O Obamacare, 30 milhões de pessoas protegidas. Vai a Suprema Corte. Claro que os republicanos não encontram o plano. É só ver o que o Trump dizia sobre o plano e diz até hoje. 4 a 4. O último voto, o juiz Just Chef Roberts. Um puta republicano, o Emílio conhece. Acabou. 5 a 4, 30 milhões de pessoas não vão ter o plano de saúde do Obamacare. Vai perder. É óbvio que vai perder. Ele é republicano. Começa o voto dele. O texto e a linguagem utilizada pelo voto são todas na linha de que Obamacare vai ser sucumbido. Ao final, ele, aos 45 segundos do tempo, julga constitucional o plano Obamacare. E aí, isso causou tanto impacto que vários doutrinadores americanos começaram a escrever. Por que que o cara republicano, por que que ele, que tinha uma convicção firme que Obamacare era inconstitucional, como qualquer republicano de boa cepa tem, votou a favor dos democratas. Votou diferente das suas convicções. O Dwork escreve um texto chamado Why Did Robert Change His Mind? Eu discuti isso. E a conclusão do Dwork na época foi muito clara. Foi o seguinte, olha, ele votou assim, sabe por quê? Porque existe na opinião pública norte-americana uma concepção muito desenvolvida já que o tribunal, devido a várias decisões de 5 a 4 republicanos de um lado e democratas do outro, é efetivamente um tribunal que não é tribunal. É mais uma instituição política. Ele não é um tribunal mais. Ele vem deixando de ser um tribunal e vem perdendo o seu simbolismo, o seu caráter de guardião da Constituição, para ser uma outra instituição política tão suja quanto as instituições políticas que existem nos Estados Unidos. Então, no final das contas, o nosso querido Roberts, ele faz uma concessão à opinião pública, ele faz uma concessão ao governo, visando reforçar a legitimidade da corte para futuras decisões. Falando assim, olha, está vendo como é que essa corte não é 5 a 4, que ela não é só política, que aqui não é só convicção ideológica política, eu posso votar a favor dos democratas. Isso é o tipo de comportamento estratégico, é um tipo de comportamento neo-institucionalista. Bom, como eu estou chegando no final, vamos pensar isso no Brasil, vamos pensar isso no Supremo Tribunal Federal. No Brasil, no Supremo Tribunal Federal, nós temos exemplos disso? Ora, claro, óbvio, N comportamentos assim, né? O campeão desse tipo de comportamento é o ministro Fux, o Emílio sabe muito bem disso. Agora, eu hoje vim, batei em amigos, né? O meu livro aqui, o meu curso de direito constitucional, um dos que eu dedico o livro é o ministro Barroso. Está aqui, dedicado, eu dedico o livro a ele. É, meu amigo, né? Tem um grande amigo meu, o Emílio, que é assessor dele, e eu disse isso na frente do irmão dele, do Alô, do Alexandre, outro dia, né? E ele concordou comigo. O exemplo do Barroso, tipicamente neo-institucionalista, olha que interessante. E o exemplo do STF, no caso do impeachment da Dilba, né? No caso do impeachment, basicamente o STF legitima o impeachment, cria até um rito para legitimar o impeachment. Ele é profundamente omisso no enfrentamento do impeachment. E na discussão se era crime ou não, se é constitucional ou não, veja bem, o ministro Barroso, na tese de titular de um amigo nosso na UFMG, disse na mente para esse amigo nosso que defendeu a inconstitucionalidade do processo de impeachment e a ilegalidade dele. disse assim, olha, meu querido candidato a titular, se você está defendendo esse negócio aqui de ilegalidade, do impeachment, vem cá, preste atenção numa coisa. 91% da população estava contra a Dilma. 367 deputados contra ela, 2 terços do parlamento, mais que 2 terços. 61 senadores contra ela, mais que 2 terços. Você acha que o Supremo Tribunal Federal teria que peitar a população, a Câmara e o Senado e enfrentar a questão e discutir se foi crime ou não, e discutir legalidade ou não, e discutir inconstitucionalidade ou não? Que mundo você vive? Vem cá para o mundo real. Ou seja, uma pitada, vou traduzir a frase dele ao rigor, uma pitadinha de neoinstitucionalismo não faz mal a ninguém não. Presta atenção. questão. Esse é um exemplo claro da atuação do STF, e aqui eu vim discutir um pouco dela nesse ponto. Um outro exemplo, recentemente, há três quartas-feiras para trás, ou quatro quartas-feiras para trás, a ministra Carmen Lúcia deu um exemplo claríssimo desse perspectivo de agir estratégico. Caso da medida cautelar, diferente da prisão, do que tange a forma direta ou indireta, afetar o mandato parlamentar, afastando o parlamentar. Como chegou a votação no caso da Carmen Lúcia? Para a Carmen Lúcia, presidente, a UPA votar. Quem lembra? Qual era o quórum? Cinco a cinco. Quando chegou no cinco a cinco, muitos que conhecem a ministra Carmen Lúcia, a qualidade dela, a excelência dela, o colega minha, colega do professor Carlos Henrique, da Isabela Napuc, a nossa grande professora, acabou. A Carmen Lúcia, desde 2002, é da ala dura. É da ala, entre aspas, pegar o caso do Mensalão para frente, você pode ver isso, da ala do Barroso, do Fachin, da Rosa Weber, do Fux, e, em certa medida, do Celso de Mello. Em certa medida, porque o Celso de Mello, às vezes, ele escorrega um pouco para cá, para lá, é o decano. O fato é que vai ser seis a cinco para a desnecessidade do Senado autorizar ou não a medida cautelar, diferente da prisão. Então, a Carmen Lúcia vota diferente do que ela pensa, diferente de todos os votos que ela deu de 2012 para cá. É tão constrangedor o voto dela, não sei se o Emílio chegou a acompanhar, eu acompanhei, que chega o momento do voto dela, que ela se dirige ao ministro Fachin e diz assim, ministro, estou votando com você, não é, ministro? Ele diz assim, não está não, ministra, você está votando contra mim. Peguem a fita, eu sou velho, viu, gente? Eu chamo de fita. Pega lá no YouTube para ver isso. Foi tão constrangedor que o voto ficou tão confuso que, ao final, o ministro Alexandre Moraes e o ministro Celso de Mello tiveram que modular o voto dela. Devido a ela pensar uma coisa e dizer outra. Devido a ela ser de uma ala e estar votando contra as suas convicções. Claro que ela vai dizer que não, mas por uma questão de coerência dos votos de 2012 para cá, ela vota contra as suas convicções. Ela vota claramente a partir de um enfrentamento institucional com o Senado. É um acordo que ali está claro com o Senado. O Senado já tinha ameaçado enfrentar a decisão do STF. O Senado prometia enfrentar uma decisão do STF que não fosse uma decisão do STF conciliatória. Então, esse é o voto que mostra isso. Como essas decisões políticas, como essas decisões estratégicas, desculpem, fatores tanto internos quanto externos, e, nesse caso aqui, foi o Senado o fator que fez ela dar uma decisão diferente do que ela pensa, ou fatores externos, como a opinião pública, no caso do HC que eu citei, da posição da inocência, entre outros, fazem com que esses comportamentos sejam comportamentos problemáticos. Eu sou de uma linhagem que defende integridade, que defende coerência, que defende moralidade política, responsabilidade política de buscar a melhor resposta para o caso, enxergar o direito da melhor luz, enfim. Não vou entrar nisso, não é o tema da palestra, é discutir os comportamentos, é checar os comportamentos. A primeira parte foi. A segunda parte é nos cinco minutos que eu tenho agora, que meu tempo está esgotado, de Golden Goal. É nos cinco minutos de prorrogação. A segunda parte é discutir, em si, a deliberação no Supremo Tribunal Federal. E aí, não só o comportamento, mas é interessante discutir a deliberação. E nós temos sérios problemas de deliberação. Eu vou atacar, nesses cinco minutos, um deles, basicamente, que é a metáfora das onze ilhas. Ora, o Supremo Tribunal Federal, ele vive hoje, basicamente, de um modelo chamado modelo seriátimo, em que as deliberações são estabelecidas a partir de um texto composto da somatória de vossos ministros. Isso é muito problemático. Por quê? Porque existem onze ilhas no que tange a decisão e a construção da decisão. Existem onze ilhas no que tange a fundamentação da decisão, ou seja, a construção das razões de decidir. Os ministros têm uma tentação enorme de expressar sua própria voz, quando estão sob holofortes. Mesmo que ele concorde com outro ministro, ele tem que dar o pitaco dele, ele tem que dizer ao que ele foi, ele acaba sendo redundante, ele não abre mão da vaidade autoral perante a Câmara de Televisão, perante a TV Justiça. Enfim, nós temos vários problemas no que tange a deliberação. Quase a total ausência de troca de argumentos entre os ministros. Nos casos mais importantes, eles levam os votos prontos para as sessões de julgamento. Não houve os outros argumentos, só estão com os votos prontos. Não há uma deliberação efetiva. Inexistência de unidade institucional e decisória. O Supremo não decide como instituição. É uma beira soma de votos individuais. As decisões não ficam claras, objetivas. As opiniões do tribunal ficam opiniões disparsas. Sabe por quê, gente? Por quê? Porque funciona a regra da maioria decisória. E nenhum momento é levado em consideração a regra da maioria decisória vinculada aos fundamentos de decisão. Ou seja, no final das contas, tem 11 votos. São 11 ilhas. Há uma decisão pela inconstitucionalidade ou constitucionalidade de determinada lei. Mas nós não temos de forma clara os fundamentos de decisão. Não temos de forma clara como a decisão se fundamentou. Não existe um placar de fundamentação. Existe um placar decisório e não um placar de fundamentação da decisão. Isso gera uma série de distorções. Nós ficamos sem saber qual que é a rádio dissidente. Nós ficamos sem saber o que é mais importante. Que são os fundamentos para determinar aquela decisão. Já que são 11 votos e espaços. E eles não têm preocupação de fazer uma interconexão entre esses votos. É cada um por si. Dois exemplos ilustram isso. O da DPF 130 e o da DI 2591. Na DPF 130 foi surreal. Vejam. O ministro relatou foi o nosso querido Carlos Ares Brito. Carlos Ares Brito faz uma inmenta. E na inmenta está dizendo o seguinte. Proibição total de restrições prévias, preliminares, as matérias jornalísticas, inclusive as impostas por decisões judiciais. Ou seja, o Supremo declara a não recepção da lei de imprensa e diz categoricamente. Qualquer proibição prévia, qualquer proibição prévia de matriz jornalística é inconstitucional. Medo se for proibição judicial. Porque é censura. O Tribunal de Justiça de São Paulo proíbe a Folha de São Paulo de divulgar uma reportagem contra o filho de José Sarney. Em uma questão penal. A Folha de São Paulo vai ao Supremo Tribunal Federal. E diz, peraí ué, reclamação. Supremo, preserve sua autoridade e sua competência. Preserve sua autoridade e sua competência. Dê um pito no TJ de São Paulo. O TJ de São Paulo está fazendo censura. Está previamente me impedindo de publicar uma reportagem contra alguém no meu jornal. A DFF 130 na sua imenta diz que isso é proibido. O Supremo analisando a reclamação. O Supremo julga procedente a reclamação. Sabe o que o Supremo diz? O Supremo diz o seguinte. Olha, o acórdão do Supremo não é a posição da corte. A corte pensa diferente do que está no acordo. Peraí. O acórdão da corte diz uma coisa e a corte pensa outra? Como é assim? Sabe por quê? Porque são 11 ilhas. Porque são 11 tipos de fundamentos. Porque não há uma unidade decisória. E aí gera esse absurdo. Como? Mais absurdo ainda da DI 2591. Na DI 2591, que foi envolvendo o tema do Código de Defesa do Consumidor em Relações Contratuais e Brancárias. Foi absurdo. Por quê? Porque foi ajuizado o embargos contra a decisão da DI 2591 sobre o fundamento de que a imenta que foi redigida pelo relator não refletia a decisão da corte. Ué, mas como assim? A imenta não reflete a decisão da corte? Não. Queridos, a imenta falava em procedência parcial do pedido. Na hora que você vai ver os votos dos ministros, os votos dos ministros e a certidão de julgamento, Emílio, falavam em uma decisão de inconstitucionalidade total. Mas peraí um pouquinho. Os ministros votam pela inconstitucionalidade total, a imenta vem com procedência parcial? Quem que está certo? Isso se chama teoria das onze ilhas. Isso se chama o tritural, trabalhar com o modelo deliberativo, que não é o modelo deliberativo. Isso se chama vaidade, isso se chama colcha de retalhos nas deliberações. Isso tem que ser mudado. E não só aí, e agora vou terminar mesmo. Essas onze ilhas, elas também têm um outro lado perverso, que é o lado de duas questões muito trabalhadas nas onze ilhas, que são as questões atinentes a decisões monocráticas e a questão da falta de controle sobre os votos vista. Queridos, vocês sabiam que em 2016, no primeiro semestre de 2016, o Supremo Tribunal Federal deu cinquenta e duas mil decisões monocráticas? Em 2016, ao todo, foram cento e dezesseis mil decisões monocráticas. Qual o tribunal constitucional que resiste a cento e dezesseis mil decisões monocráticas? Tem uma distorção nisso. Eu não estou dizendo que não tem que ter decisão monocrática, claro que tem que ter, mas olha a distorção. Olha as onze ilhas aparecendo, de novo, no que seja o aspecto decisório em si, não a sua deliberação de curso de retalhos, que não respeita a fundamentação. E, basicamente, nós temos também a questão das decisões monocráticas sendo objeto de agir estratégico. O ministro Gilmar Mendes, na decisão que impede o Lula de ser ministro da Dilma, em intenção monocrática, Emílio, olha o controle disso. Ele impede que o Lula seja presidente por intenção monocrática. Ele desconsidera o artigo 84, o artigo 87 da Constituição, que dizem que o presidente pode escolher o que ele quiser para ser ministro. Ele diz, não, não pode ser ministro Lula, porque isso vai beneficiar o Lula no que esteja ao foro privilegiado. E fundamenta a decisão em uma prova ilícita. Prova ilícita. Agravação clandestina da Dilma com o Lula. Já não tinha mais autorização. Agravação. Era uma agravação do presidente da República. Tinha que ser submetida ao Supremo Tribunal Federal. Prova ilícita. O próprio Sérgio Moro reconhece que é prova ilícita. O próprio Sérgio Moro faz uma carta pedindo desculpa. O Sérgio Moro diz, eu cometi um crime. Desculpem. É como se alguém praticasse um estupro, praticasse um furto, um roubo. Olha, eu pratiquei um crime. Desculpa. Tudo bem. Ótimo. Vamos discutir a questão aqui do Moro. Mas o fato é que ele mesmo diz desculpa. A prova ilícita. O Gilmar fundamenta uma decisão monocrática que impede o ministro de ser ministro, de um indivíduo de ser ministro, de um presidente da República. Sabe o que ele faz, Emílio? Ele dá a decisão e viaja para Portugal. Sabe para que, Carlos Henrique? Para dar palestra e também passear, claro. Quem não vai passear em Portugal? Você estudou lá, você sabe disso. É uma maravilha. O que acontece? A Dilma nomeia outro ministro. O caso perde objeto. Olha o controle que decisões monocráticas tem sobre o país, sobre o Brasil. O cara manipula uma decisão monocrática, viaja, não dá satisfação. Depois que a presidente é forçada nomear outro ministro, o caso perde objeto e ele volta para o Brasil. Um outro exemplo claríssimo disso é do ministro Fux, no caso do auxílio moradia para os magistrados. ministro Fux, nesse caso, não é decisão monocrática, né? Nesse caso ele pediu vista. Sentou no processo há quatro anos e meio, quase cinco anos. Já são 860 milhões de prejuízos aos corpos públicos, porque o Fux não libera o voto. Ou seja, nós dizemos em um Supremo Tribunal Federal em que 90% das decisões são monocráticas. O Tribunal é esse, colegiado. e que há uma manipulação extrema do que vai ou não a pauta. Por quê? Porque não há um rigor regimental sobre os votos vistas, que passam a ser votos que se tornam, portanto, instrumentos estratégicos de negociação dos ministros. Como no caso do Fux, no que tange ao auxílio moradia. Perfeito? Queridos, eu não tenho mais tempo. Poderia falar muito mais sobre modelos comportamentais e sobre a atuação do STF. Por exemplo, o ministro Joaquim Barbosa suspendendo liminarmente uma emenda constitucional impedindo os tribunais regionais federais de funcionarem. Está lá, quatro horas parado. Por liminar essa emenda constitucional. Por suspensa. No recesso. E até hoje não foi o plenário. Outros casos mais eu poderia dizer. Mas muito obrigado ao Carlos. Muito obrigado à nossa academia, que eu sou membro. E quem quiser adquirir meu livro está aqui, tá bom? Fazendo a mesma coisa que a Isabela, né? A propaganda. Meu curso de direito constitucional. Isso tudo que eu falei está no meu curso de direito constitucional. Pode ir lá. Quem gostou. Um abraço para vocês. Muito obrigado.